Pode ir tocando no Goiânia, não. Não depende de mim, só depende de você. Não depende de mim, só depende de você. Não vamos pra batalha, coragem tão pulada. Não vamos pra batalha, pensar em mais nada. Não vamos pra batalha, uma luta diária. Não vamos pra batalha, no fio da navalha. Não vamos pra batalha. Não vamos pra batalha. Não vamos pra batalha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.